Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Bomber Crew. Pessoal, estou aqui com a nova tripulação, muito obrigado a todos que acompanham o canal e são os primeiros ali, ávidos, sempre querendo entrar na série, comentando e tudo mais. E coloquei a galera nova aí no... na tripulação, certo? Pessoal, vamos dar uma olhada então no Aircraft, se tem alguma coisa pra me colocar, só confirmar 100k ali, né? Eu acho que agora a gente está rumo à minha última missão, então eu acho que seria interessante eu fazer uma pintura digna de um campeão de guerra. Essa aqui eu acho que é muito boa. Tá, esse porquinho ficou muito bom, cara. Vamos ver. Isso, não fica nada zoado assim, fica lindo. Wing Art e as estrelinhas, tem alguma coisa mais bonita? Bom, não muito, né? Bom, lindo pra caramba. E deixa aí o erro EBR, podia até mudar ele. Então fica... A zoeira tem limites, pessoal, a zoeira tem limites. Não vou mudar muito isso aí. Tem turrets e tudo mais. Então, .50mk4. Como o Feed ainda não tem, né? 44 mil. Próxima missão vai rolar. Resto está tudo certo. Survival está tudo certo. Vamos lá então fazer uma missão. Uau, já tem? Espera aí, armadura baixada por uma missão. Talvez seja interessante Baixar a armadura por duas missões e fazer alguma missão, alguma coisa pra tirar a armadura, o dano dos inimigos. Porque eu não sei qual que é a dificuldade dessa missão final. Então a gente vai fazer esse negócio aqui pra renovar o meu bônus de reduzir a armadura. Certo? Vai subindo lá pro raio, porque a gente é fodão mesmo. Linzeira total. E já sabe, né? Espera aí. Base gear. Vindo aí. Obe aí, criatura. Se... Vai pra lá. É o contrário, criatura. Aqui. Espera aqui. Seita aqui. Seita aqui. Beleza. Todo mundo está armado. Já tem contatos. Não sei se eu fico embaixo, em cima. Porque aí o pau vai comer. Quanto que está a distância? Está bem longe ainda. Vou manter. Chegando, está chegando. Agora vou ficar com certeza acima deles. Estão vindo, pessoal. Estão vindo. Estão vindo. Aê. Ape. Se precisar. Pelo jeito, ninguém mais vai atirar. Olha só. Você está prestes a atirar. Eles estão entrando na frente aqui. A piseira ainda está indo. Está, né? Tá. É, não vai pegar nem a pau. Coloca aí. Vai explosivo. Oh! Bala explosiva. Quero ver essa zoeira. Cadê a bala explosiva? Acerta alguma coisa aí, criatura. Acerta. Ah, difícil de pegar, hein? Pegando fogo. Alta altitude. Tem mais um inimigo ali. Lembrando que agora a gente está no território da última missão crítica. Então, deve ser a dificuldade máxima do jogo. Não sei o que a gente vai encontrar aqui que vai ser diferente. O bom é que meus amiguinhos ali, eles não conseguem mesmo se aproximar. Então, daí está certo. Beleza. Dá um AP se precisar. Você... Ah, defensivo incendiário. Olha lá. Olha, conseguiu. Está para... Está sem bala mesmo. Vamos para ver se eles saem de perto. Cadê aqui? Está chegando já. Eu não preciso estar tão alto para dropar minha bomba. Então, vai descendo. E... Reload. Uhum. Vou pegar umas balas aqui. Beleza. Termina aí as balas. O alvo está ali. Foca no maluco. Cadê o maluco? Eu fui focado. Tem mais outros vindo. Caramba, está vindo bastante gente. Seguinte. Radar. Autotag. Spitfire. Tudo mais. Ai... Ô, louco. Tem um cara aqui que eu não vi. Kaiser doidão ali. Eu não vou pegar uma bomba aqui. Eu não vou pegar uma bomba aqui. Mas não está mostrando que ele ia vir. Bom, open doors. Prepara aí. Vou pegar duas. Por que não? E... Solta aí as bombas. Fecha. Vou ver aqui. Alvo destruído. O tal Kaiser parece ser um caça pesado. Eu acho que ele vai... Ai, caramba. Eu não vou pegar uma bomba aqui. 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 Eu vou pegar uma bomba aqui. Ah... Reload total. Mais inimigos. Mais inimigos. Ah, afundou. Afundou não. Caiu. Lá. Perfurante. Você... Você tá atirando? Vai. Procura os malucos. Esse aqui é o meu. Me ajude. O inimigo tá ali. Cara, eu gostaria, se possível, de acabar com ele. Só que, cara, olha isso. Olha isso. Baixo, baixo, baixo. Ahn... Por um jeito eu vou precisar do negócio. Vou subir enquanto isso? Caramba, velho! O que que é isso? Não adivino, não. Meu senhor! Vai, vai, foca aí onde vocês acham que tem que focar. Bom, não vou nem marcar. Eu quero todo mundo atirando no Kaiser doidão. Velho do céu. Pega aí. Meu... Velho, velho, velho. Para, 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 para. Entra aí. Aí, corkscrew. Vaza. Ufa! E faz evasão do fleck. Se puder. Pegar aqui as malas. Ahn... Dá turbo. Ahn... Estragou ali o outro motor. Beleza. Aqui. Vai. Tem um cara aqui embaixo que dava para dar uns tiros, hein? Ahn... Auto tag. Vai, taga tudo mesmo. Sem dó. Caramba, 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 caramba. Vai. Mergulha. Ufa! Oh, Kaiser, Kaiser. Pega ele. Pula aqui em cima. Ahn... Ahn... Tem um maluco aqui embaixo. Não é bom se... Ahn... Está sem bala. Aí é para ferrar, né? Vai virando. Turbo. Foca. Velho, esse negócio aí... É muito OP. Vamos lá. Bala explosiva agora, hein? Uh... Pegou, 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 pegou. Não pegou o suficiente, mas pegou. Será que ele vai fugir? Ele está ali embaixo, galera. Ahn... Vem na frente. Pega o reload. Certo. Pega aí, pega aí, pega aí. Foca. Boa! Boa, boa, boa. Boa! Uau! Esse, com certeza, é o boss dos ases. Caramba! Ah, o que você está fazendo, animal? Caramba, caramba, caramba. Chegamos aqui na... Na Inglaterra. Meu, isso não existe. Vai descendo, criatura. Você ainda está muito, muito alto. Bom, vai quebrar um negocinho ali, meio que... Não, dane-se não. Ah, dane-se. Vamos chegando. Não, dane-se não. 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 Não, dane-se. Espero que você desenhar uma opção... Conseguiu, hein. Quer dizer, está meio avantajado, mas... Teoricamente, não é assim, né? Você encosta num negócio e já breca. Tem que ir indo, indo até o pará. Mas, ok Kaiser Von Dilsen Será que é assim que fala ele? Tem um negocinho ali no U 5K Uma bela grana, um pouco de tecnologia Vai liberar aí a .50x4 Com a Mofid Boa também 12 de munição, cadê o outro? O outro tá no 10 É, chegar no 12, pessoal Não é uma tarefa pra qualquer um Queria até saber o que você ganhava Mas, bom, vamos ver Gun Turrets, .50x4 Com a Mofid Beleza Colocar aqui a traseira ali, vai ficar Bem, bem mortal Gun Turrets, Tail Turret Tá lá, enfim Beleza Agora é pra botar medo no coração do inimigo Os elastros, você já tem A melhor, tem, né, armor digital Lightweight aonde cabe Inclusive, é, não tem Lightweight MK6 Tô achando que eu tô no limite aí Das melhores, das melhores coisas Será que tem missão pra baixar dano? Tá, essa aqui não dá nada Não dá nada E não dá nada Hum Se fizer mais duas, então eu acabo perdendo esse bônus Então não vale muito a pena Operação Nemesis É o bunker do Führer Será que a gente vai matar o Hitler? Ok Vamos fazer a missão crítica Operação Nemesis Beleza Subindo aí pra alta atitude Na linzeira E... Já deixo marcada a posição Operação Nemesis Que tá indo Terace gear Ah, grande slam bomb Requer remov... Tá Beleza, então eu não posso tomar muito dano Porque tem uma bomba Exposta embaixo do avião Apesar que essa aqui é a bomba que eu já usei várias vezes, não é, não? É simples, pô Não, pera, eu acho É um pouco maior, não é, não? Eu acho que é um pouco maior, não tenho certeza Parece um toroço gigante aqui Não sei que eu tenho que tomar cuidado Porque se isso aqui explodir Bom, eu não queria estar dentro de um avião se isso acontecesse Ah, eu já tô ali? Não Então eu vou deixar no médio Economizar o máximo de combustível Porque, né, nunca se sabe Como a missão é meio tensa Vai que eles começam a destruir o... Tanto de combustível, alguma coisa do tipo Não é melhor não inventar muito Manter a posição Navegação pelas estrelas tá funcionando Três inimigos avistados Beleza E... sobe aí Tá pensando em botar, pessoal? Na verdade, você Em trocar Você que tem as balas explosivas Você vai ficar ali na frente Porque aí você pode trocar Você tem três balas que não gastam munição Ali atrás não tem problema de munição, né? Então... Por que deixar ali? Fora que isso aqui tem mais alcance de visão Você acerta tudo quanto é canto Linzeira máxima Eu esqueci disso Deixar a linzeira Beleza Sediário e foco Defensivo, se quiser Só pra tirar a zoeira dali E fazer eles se moverem De uma forma um pouco mais previsível É... Segera e foco Tá vindo, tá vindo Já era É... dos fraquinhos Eu tô confiante, pessoal Tô confiante Meu único problema é com a grande slam bomb Mas a gente tá Cuentando a temperatura Meio longe ali o objetivo Mas eu acho que Vai dar tudo certo Alta altitude alcançada Beleza Combustível aí de uma hora Aqui em cima Só reorganiza Como eu não posso ver Porcaria nenhuma lá embaixo Vamos pegar o rádio aqui Então, Recon Me diga aí Como que tá a situação lá embaixo Qual que você tá ligado? Boa Inclusive Por que não? Já dá reload O inimigo ali Cadê o... Não tem realmente nada Na área Engraçado Encontrar um Carinha ali também Estamos passando Dillon Olha que tá acabando Ali em zero Eu acho que eu vou dar um turbo Por que não? Ele fica... Não, ele gasta mais combustível Sim Mas eu me pergunto Se ele gasta mais combustível Proporcional ao tempo Que ele andou Ou se é desperdiçado mesmo Por exemplo Tô gastando pra caramba Beleza Mas eu também tô andando pra caramba Será que isso aqui é... Faz sentido? Não sei Bom Vou deixar eles andando aí Se cair o fó de combustível caiu Fazer o que? Usa de Raid Já caigou a linzeira Aqui estão muito rápidos Para serem caças normais Chegando Prepara aí Sem diário mesmo É, eles não... Parece que eles sobem aqui Não sei Não, sobe sim Ô louco Ô se sobe Aí perfura os maluco Sobe até demais Sobe menos aí tio Cadê a bala explosiva? Nunca consegui ver De perto Olha só O que faz a bala explosiva Mas a gente viu Mais ou menos ali Faz uma coisa legal Ok Tem diário Não precisa gastar não Foca Perfurante Por que não? Vai, bota fogo no maluco Boa Vamos endirentar um pouquinho Aí o rumo Segura-se total aqui em cima Nossa Não tô vendo porcaria nenhuma Eu tenho que soltar daqui de cima Tem mais bala? Não, não tem dessa vez Vou pegar aqui Um pouco mais de bala Aproveitar que os inimigos Estão em uma posição Meio difícil de acertar De qualquer forma Não tem muito o que fazer Só senta e chora Tá atirando? Não muito, né? Foca aí Boa Tá um defensivo Por que não? Só pra ver se ele muda A direção Fica mais fácil de acertar Ah, o que que é aquilo? Ah, é fleque Ou é radar Ah, é radar Tá Ah Poderia sair, mas Até lá acho que vai dar merda Deixa eu ver Auto tag, call speed fires Faz tudo aí que você tem que fazer Na frente tem bala Pô, deixa eu ver Deixa eu ver se eu pego já Reload, sem balas Isso, a beleza O alvo está Visível Só que, cara Tá de noite Liseira Desce Tá bem, bem longe ainda Acho que dá pra dar mais uns Cegários demais Vou cair Não, animal Certo O que que eu tô vendo aqui? Porcaria nenhuma, né? Mas tá ali Eu acho que esse bunker Vamos ver Vamos ver Vamos ver se vai pegar Boa Missão cumprida Ah Talvez seja uma boa ideia De um Parafuso E Cadê O objetivo? Não vai ter, né? O objetivo Entendi Acho que o Führer Acabou de ir pro saco Ah Cuidado Cuidado Vai lá pra trás Certo Ah Sai daí que você vai levar um tiro Certo, sobe aí Ah, não dá pra subir, né? Tem gente já indo lá Beleza Aham Caramba Caramba Será que é feito pra gente cair e morrer? Porque tá foda Vamos lá Boost Boost Tá morrendo Não tem mais jeito Vaza Dá um negócio aqui Você Foca aí no que dá Você Foca aí no que dá também Tem muitos inimigos Muitos mesmo Ah Não acredito Volta vivo Putz, caiu o motor Isso nunca é um bom sinal Tem que dizer enquanto dá Acerta, 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 acerta Parafusa Boa Ah, como é que tá aqui? Já tá ótimo Passou até demais A Ega Pedro tá meio mal da vida Dá auto tag Boa Menos dor de cabeça A ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui na frente Foca incendiário Pega, 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 pega Boa Incendiário Ufa Não acredito que eu tô vivo Vai, dá um defensivo aí só pra dar Não, não precisa mais dar não Pega isso aqui Ó, deixa ali Putz, se o motor cair O avião cai E eu não vi isso Ah, reload, reload Vamos lá Certo? Olha o estado, velho Tem que descansar aqui Ahm Já tô na posição certa Tá vindo um inimigo Tá vindo um inimigo Seguinte Seguinte Cura aqui, velho Eu não vou mudar a posição tão cedo mesmo Então fica curando as pessoas Pois tá bom Vai pro outro lado agora Aprocidado Aprocidado Certo Certo Queria saber que direção tô indo, né? É complicado desse jeito Boa Faz o motor funcionando Vamos chegar vivo em casa, pessoal Essa tripulação aqui é heróica Não pode morrer assim Beleza, estão Estão até que bem O radar eu não posso tirar Não é porque Por motivos óbvios Então vai lá curar As canetas lá do fundo Infelizmente tá de dia Então de qualquer jeito Eu não ia poder mudar muito bem São 14 minutos Segura mais um pouco Vou curar essa galera E a gente vai continuar Nossa viagem Com todo mundo curado Sem sair muito das posições De combate Acho que tá todo mundo curado o suficiente Meu avião tá um pouquinho Abatido Onde que eu estou? Tô subindo, velho Não Não, não, não Desce aí, emergência Precisamos ver Onde eu estou E pra onde eu tenho que ir Vai pra lá Putz, eu tô muito longe Eu acho Cara, ele perdeu totalmente O rumo sem o navegador Coisa horrível Vai, vai subindo Na verdade vai descendo Porque, né, linzeira Tá ali, olha Olha a direção Que coisa escrota Olha, eu acho que eu nem tô no mapa Eu estou em outra parte do mapa Lá No skin Caramba Onde que é isso? Eu não sei Eu tô em algum continente Eu não tô reconhecendo, pessoal Será que isso aqui é escandinávia? Talvez, talvez Não, não, não Não, não, não Não, não Mas pelo menos A direção aí Mais ou menos Tá certa Será que também pode ter sido O dano no motor Que fez ele perder o rumo? Imagino que é uma possibilidade Eu tô meio longe De subir, mas Estamos subindo Quanto? 20 minutos Na subida Eu acho que dá tempo Ainda de chegar Pareceu Olha onde eu fui me enfiar Eu fui lá Aí eu subi E fui pra fora do mapa Realmente Tava na Escandinávia O sol já está se pondo Já estamos virando Mais um dia aí A nossa viagem Para A terra mãe E Tá meio longe O aeroporto ali Pelo menos Quando esse desvio Existe a possibilidade De que eu não seja encontrado Não sei se era pra ter uns eventos De se atacado Ou coisa do tipo E outra coisa Também dei sorte De ter feito aquela outra missão Antes de fazer essa aqui Que aí a gente matou Aquele asa Aquele asa Ele me deu bastante trabalho Foi o aso mais forte do jogo Com certeza Imagina Se ele tivesse Eu quase Fiquei com um motor só ligado Os outros dois estavam desligados Quebrados Se o cara tivesse aí Era certeza que eu tinha quebrado o outro E caído Por sorte A gente eliminou ele Antes de conseguir Antes de entrar Nessa missão Lá anoitecendo Chegando Já anoiteceu Já dá pra Dar uma navegada Um pouco melhor E já dá pra ver o mapa Também um pouco melhor Graças a visibilidade Das estrelas Chegando aqui Precisa de update Na navegação Precisa não Cara Você tá na direção certa Só continuar E logo logo A gente vai ver O aeroporto Aeroporto avistado Aeroporto avistado Só de ter esse atrito Aí Essa Desviar E o ar De uma forma Não muito aeronáutica Uma 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 Eu acho que tem alguma missão extra que vai aparecer agora. Vamos descobrir. Operation Nemesis. Retornar para a base sem dar slow. Olha, quase pegou ainda o bônus ali. E se você não stop. Você controlou essa ação? Starting crew, Starduster... Eu lembro de todo mundo! Congratulations! Conseguimos, então. Terminamos a 2ª Guerra Mundial e, provavelmente, tacamos uma bomba na cabeça do Hitler. Espero que tenham gostado, comentários e tudo mais podem deixar aí na descrição. Meus parabéns à tripulação heróica que terminou essa guerra dessa vez e muito obrigado a todos que acompanharam a série. Vou ficando por aqui, por enquanto é só, valeu e falou! E aí